Morena linda Cênia Laqueira, a marca do sucesso Eu tô gostando dela, apaixonado por ela e ela tá por mim Só que o pai dela não quer aceitar o nosso romance Ele fala que por eu ser pobre não tem valor E com a filha dele só casa fazendeiro, o filho de doutor Já que ele não aceita a opção agora é fugir com ela Eu não tô nem aí, o que importa agora é ser feliz com ela Morena linda, seu pai não quer aceitar Mas não importa, é com você eu vou casar Morena linda, seu pai não quer aceitar Você já tá apaixonada, vamos casar A marca do sucesso Eu tô gostando dela, apaixonado por ela e ela tá por mim Só que o pai dela não quer aceitar o nosso romance Ele fala que por eu ser pobre não tem valor E com a filha dele só casa fazendeiro, o filho de doutor Já que ele não aceita a opção agora é fugir com ela Eu não tô nem aí, o que importa agora é ser feliz com ela Morena linda, seu pai não quer aceitar Mas não importa, é com você eu vou casar Morena linda, seu pai não quer aceitar Você já tá apaixonada, vamos casar Você já tá apaixonada, vamos casar Morena linda, seu pai não quer aceitar Mas não importa, é com você eu vou casar Morena linda, seu pai não quer aceitar Você já tá apaixonada, vamos casar Crispim Divulga, o rei do Youtube Ramona 55, a melhor de São Paulo